Carlos Alberto de Nóbrega, obrigado por você me receber na sua casa. Imagina, é um prazer enorme, Marcelo. O meu desafio é mostrar para quem está no Facebook, no YouTube, vendo o programa, um Carlos Alberto diferente. Onde é que nós estamos gravando aqui? Aqui é o meu canto. Eu tenho dois cantos aqui na minha casa. Aqui e lá embaixo na sala de televisão. São os dois cantinhos. Os preferidos. É, o resto é tudo enfeite. Agora tem muita imagem bacana aqui. Ah, aqui exatamente. É o meu mundinho, Marcelo. Porque eu tenho a praça, que foi a coisa talvez mais importante da minha vida, a artística, depois a praça e depois a família Trapo. E eu tenho os três personagens, que é o Renato Aragão, o Jô Soares, o Goliath, que marcaram muito a minha vida, que eu escrevi para eles. Ali eu tenho meus três grandes amigos, que é o Silvio, o Carlos Manga, e o Beto Carreira. Os meus diplomas, os troféus estão tudo lá na televisão. Aqui tem uma coisa mais minha mesmo. Ou seja, o título é Dom Paulistano, que eu fiquei muito feliz de ter ganho. Tem, você está vendo o meu pai, o Goliath. O meu pai está ali. É. O lugar está ali. Você que botou lá, não é? O papai está no lugar mais especial. É, ele fica aqui no meu cantinho. Te olhando. Me olhando, me olhando. Eu converso muito com ele. É verdade que você passa por aqui, quando você acorda e quando você vai dormir? É. Já te falaram, né? Você viu que eu estou bem informado. É, eu desço, isso é impressionante. Eu desço, venho até aqui, dou uma olhada, aí é que eu vou para a salinha de almoço tomar meu café da manhã. E quando eu for dormir, a mesma coisa. Geralmente eu fico vendo um pouco de internet. Aí eu desço para ver televisão. Mas por que esse ritual de dar uma passadinha e dar uma olhada? Não sei, não sei, não sei, é uma coisa que saiu do nada, um hábito que eu tenho. Talvez porque eu sempre passo a mão ali na cabeça do meu pai. Tem um busto ali, linda. Tem, é. E as minhas fãs, você não sei, aí ele tem a foto do meu pai, ele diz tchau pai e tal. E lá em cima eu tenho, no meu quarto eu tenho a minha mãe, que eu também, todos os dias, dou um beijinho nela. Mas aqui realmente o que ele falou, falou com... Você acredita em paranormalidade? Muito. Acredito bastante. Eu fui criado dentro do espiritismo de Kardec. Kardecista. Kardecista. E sempre, eu sou médium, desenvolvido, mas depois de uns anos... Mas você dá passe? Não. Certo. Não, eu recebi entidade. Mas eu parei. Parei porque cansa muito, eu tenho muito medo de mistificação. E eu não achei um lugar, assim, de confiança como era na casa do meu avô. E como era na casa do meu pai. Papai e o vovô espírito também? Meu pai era um grande médium. Ah, é? Nossa Senhora. O Manuel de Nobre. Foi um grande médium. Mas de dar passe? Não, 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 não. De receber. De receber. Audição, psicografal... Não, não, não. Ele recebia uma entidade mesmo. Uau. Ele recebia e... Quem que ele recebia, você lembra? É claro. Era o índio, o Rampo, o Bonfim, que era um preto velho. Era o Timóteo, um espírito de muita luz. Maia Barreto, que era o médico da família. Eu tenho muitas intuições. Entendeu? E eu respeito muito isso. Tem dias que eu não saio de casa, em hipótese alguma. Por quê? É um troço que me diz, não sai. Hoje não é um áudio. Mas não sai mesmo. Não sai. E se for um dia de gravação do programa? Eu vou dar um... Ainda não aconteceu. Não me arrume problemas, meu amor de Deus. Cara, eu tenho que perguntar. Não, não. Não, não. Mas não coincidiu. Nunca coincidiu, não. Já aconteceu de eu cancelar a viagem. Já aconteceu de eu cancelar uma cirurgia. Uau. O que que na história, na tua história de vida com o seu pai e o seu avô, que coisas você viu acontecerem? Olha... Que te impressionaram? Coisas que me impressionaram... Eu sonhei que eu estava com minha mãe. Minha mãe era um quartinho assim, um cômodo, como esse daqui, pequeno. E uma esteira, uma caminha. Eu sei que minha mãe estava com câncer, morrendo na minha casa. Que não é essa casa que estamos hoje. Não, não. Isso eu já tenho já 39 anos. Ah, em outro endereço. Não, não. E um campo verde, assim, ficava num lugar muito bonito. E meu pai entrou. Meu pai já tinha morrido. Ele entrou e disse, Ah, meu filho, eu vim buscar a sua mãe, que nós temos que continuar a nossa vida. Você não vai sofrer, você não vai chorar, você não vai ficar desesperado. Mas eu falei, ah, então cuidado, porque ela tinha câncer nos ossos também. Toma cuidado quando levar, que ela não pode quebrar nenhum osso. Aí eu dei, a minha mãe, ele pegou no colo e ele abriu a porta e foi embora. Isso sonhando. Sonhando. Segundos depois, a enfermeira bateu na porta e disse, Ah, cara, essa cara, a dona Dalila está morrendo. Eu falei, não mexe nela, deixa ela. Você recebeu uma mensagem do teu pai no sonho. Exatamente. Recebi também, uma vez que eu estava em um problema seríssimo, e apareceu no sonho, apareceu a minha mãe, assim, com uma luz muito grande, eu não uso. Ela sempre numa casa que eu não sabia que casa era essa. E dizia, olha, meu filho, eu fiquei muito triste porque você perdeu a fé, porque a primeira filha que eu tive morreu. E eu fiquei muito revoltado, eu fiquei, parei com tudo. E eu tenho muita tristeza de você ter perdido a fé. Porque não foi isso que nós te ensinamos, falamos uma série de coisas. Isso no seu sonho? No meu sonho. E você lembra de tudo? Lembro. Ah, mas isso marca muito, né, Marcelo? Às vezes a gente não lembra o sonho. Ah, marca muito. Eu me lembro de todos os sonhos. De todos não, mas eu me lembro muito de sonhos. Uau. E aí ela disse, quando você precisar de alguma coisa, peça para Nossa Senhora, que ela vai estar do seu lar. Aí eu acordei, assustado, aí sim eu ouvi uma voz. Eu dormia de porta aberta, porque as crianças eram pequenas. Isso no meu primeiro casamento, isso está dizendo tem... Há uns 40 anos, mais ou menos. Aquela voz do meu pai, meu filho, isso não foi um sonho. Isso eu ouvi como você está me ouvindo agora. Eu acordei e fui ao banco para tentar resolver o problema financeiro. E eu fui ao banco, quando eu chego no banco, o gerente tinha sido mandado embora. Uau. Eu disse, minha Nossa Senhora, é agora, o que eu faço? Aí eu pensei no sonho, foi no mesmo dia. Falei, puxa Nossa Senhora, me ajudo, por isso que eu tenho a Nossa Senhora. Eu vi? É. Está aqui a Nossa Senhora. Eu falei, me ajudo Nossa Senhora. Quando eu saí do banco, do outro lado da calçada, estava o gerente. Ele me viu entrar e ficou me esperando. Disse, cara, vai, 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 até vencer ali na Iguatemi. Ele disse, eu saí do banco, eu fui para o banco e tal, abre uma conta lá, se você precisar de dinheiro, eu já te arrumo o dinheiro. Uau. Isso foi uma coisa que impressionou muito. Você conversa ainda com o seu pai? Muito. E com minha mãe também. A mamãe também era espírita? Era, mas não médio. Nossa, uma família toda. O Golias, o Golias era o único, assim, vamos chamar de estranho, que frequentava, né? Porque o Golias era como se fosse da família, né? É. E o Golias tinha muita fé também, muita, muita. Porque eu não rezo, eu não rezo, eu não tenho religião. Eu acredito muito em Deus, em Jesus, respeito todas as religiões, mas eu tenho a minha própria religião, vamos chamar assim, é respeitar a todos. Certo. Eu respeito. Isso é muito bom. Certo. Então, a única coisa que eu faço é a seguinte, quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, peço que me proteja, que me ilumine, agradeço muito, mas isso muito mesmo, pelo carinho que o público tem por mim e o respeito que os colegas têm por mim, que é uma coisa que me surpreende. Que emociona. Muito, muito. O carinho do povo, é assim, pô... Mas você é muito querido mesmo, né? Sei, mas eu não esperava ir, porque meu pai foi muito querido. Não era para eu ser tanto querido, porque, pô, acho que todo o amor ficou para ele, mas não, veio para mim. Tudo aquilo que... Eu herdei o meu pai, vamos chamar assim, eu não herdei a praça, o trabalho dele, eu acho que eu herdei o amor que o público tinha por ele. Muito mais. Porque eu procurei seguir aquela orientação que eu, o Goliz, o Silvio, o Carmarinho, recebemos do meu pai. Qual foi a orientação? Essa é a nossa conduta. Essa é a nossa maneira de trabalhar, de respeitar. para você ver, você nunca viu um escândalo com o Silvio, com o Golias? É verdade. Nunca. É verdade. Aliás, todo mundo elogia, né? Nunca. Eu me separei uma vez, mas separei duas. Tudo normal, sem... Carlos, e mais uma história dessa ligação espiritual entre você, teu pai, teu avô, uma história que a gente não conhece, que você se lembre? Tem uma coisa interessante para falar. Então, dica. Então, por exemplo, vamos chamar de parte espiritual, ou coincidência. Dica. Eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. Por quê? Porque eu cometi um erro que achava que ele que estava errado. Por problemas de... Quando você foi diretor dessa determinada? Não, meu pai era vivo ainda. Sim. Meu pai era vivo, eu só esperei meu pai morrer. Aí aconteceu o problema com o Silvio. Bom, eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. Mas não entendi o motivo. É, mas morreu. Isso é uma coisa que eu não gostaria de falar. Tudo bem, segue em frente. E era proibido na minha casa se ver Silvio Santos. Ligar a TV? No domingo? Não. Silvio Santos. Tinha outras coisas para se ver. Certo. Tinha futebol, tinha... Não via. E eu sonhava que eu estava no Red City Music Hall, que é ao lado ali da NBC, e o Silvio estava do outro lado da calçada. Meu pai dizia, meu filho, vai lá no abraço do Silvio, vai lá falar com ele. Não, não, pai, não vou não. Ele vai me receber mal. Ele vai falar aquelas coisas que ele já falou. Vai lá. Isso, N vezes. Eu sonhava que eu estava, por exemplo, numa festa, a gente estava assim numa sala, o Silvio estava lá. Meu pai dizia, pô, vai lá para o tempo, vai lá falar com ele. Isso que nada mais é. O sonho do meu pai, um dos sonhos dele, é que a gente fosse amigo. Aí 11 anos sem se falar. 11 anos sem se falar. Aí um dia, o Silvio, a filha dele, a Renatinha, estava doente. E o meu tio, o irmão do meu pai, esse dessa foto aqui, ele é pediatra. E ele foi e ficou com o Silvio a noite inteira no hospital, cuidando da filha do Silvio. E estavam tendo que fazer uns exames e tal. E eles passaram a noite lá no Edson. E aí o senhor perguntou, e o Carlos? Como é que ele ainda está zangado comigo? Porque eu estava morando no Rio. Eu estava na Globo. Fazendo os trapalhões. Fazendo os trapalhões e fazendo a praça. A praça eu fiz um ano e meio só, que era o Miele quem fazia, mas eu que escrevia e estava junto lá. E o Fernando, meu tio, falou assim, não, o Carlos vai estar no Rio, está muito bem. Por que ele não fala comigo? Vai ver se ele quer fazer as coisas comigo. Aí o Fernando ligou para mim. Teu tio? Meu tio. É, porque ele é tio, mas é irmão. Ele tem seis anos a mais que eu. Nós fomos criados como irmãos. Ele falou, o Carlos Alberto, você ainda está com bronca do Silvio? Eu falei, claro que não. Estou morrendo de saudade dele. Eu não tenho coragem, porque eu não sei como é que ele vai falar comigo. E eu não quero levar a segunda porrada. Ele disse, não, mas ele quer falar com você. Pô, eu fiquei doido. Eu fiquei doido. E aconteceu uma coisa interessante, Márcio. Isso realmente eu nunca falei, isso que eu estou falando agora. Vamos lá. Eu achava que a minha carreira estava no fim. Porque quando eu fui para a Globo com o Renato, o Renato Anagão, eu fui como... Você ficou 11 anos lá. 11 anos lá. Eu fui como o braço direito dele, os quindinhos dele eram o Carlos Alberto. Eu fazia a redação final, eu escrevia o programa. Ele é que me levou para a Globo. E depois de 11 anos, começou a ter um desgaste muito natural. Entre você? Entre eu e ele. E o Renato Anagão. E o Renato Anagão. E eu fui pedir para o Boni, para sair dos Trapalhões e ir para o Jô. Porque eu me entendia muito bem com o Jô. Nós fizemos a família Trapo juntos. O Jô é um mestre. Na reforma. E o Jô é de uma inteligência, de uma cultura irritante. Era você, o Jô, o Elias. Renata Fronze, o Otelo Zenoni. Putz. Era o time. Que time, hein? Era o time. Era o time. Puta merda. Aí o Boni disse, não, não, eu preciso de você. Eu preciso de você dos Trapalhões. O Augusto César Vanucci, que era diretor da Globo, ele tinha um centro espírita lá em Caxias. E ele me disse o seguinte. Um dia eu me encontrei com ele. E ele disse, Carlos Alberto, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Carlos Alberto de Nomega, ainda falando da família. O que aconteceu quando o seu filho João Vitor nasceu? Você quer pegar a coisa mesmo espiritual, né? Não, não, vamos, 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 não. Adoro, adoro. Se você não quiser falar. Aconteceu uma coisa. Não, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque é um lado que as pessoas pouco conhecem. Não, exato, exato. Eu estou mentindo ou não? Não, é verdade, é verdade. Acontece o seguinte. Se eu for fazer uma entrevista que todo mundo já fez, não é graça. Acontece que eu não queria ter filho. Uma das coisas que eu tinha combinado com a André é a seguinte, olha. André de Nóbrega. É, André de Nóbrega. O que eu queria ter feito isso há muito mais tempo. E o meu grande sonho era ter uma filha. Porque eu tinha perdido a primeira. Eu só não sabia. É, eu pedi a primeira e morreu. E depois que vieram os quatro do meu primeiro casamento. E eu queria essa filha de volta. Então, quando eu soube que ela estava grávida e era de gêmeos, eu falei, putz, eu vou ter uma filha. Depois que eu fiquei sabendo que ia ter uma filha, eu só pensava na filha. Em momento nenhum eu pensei no filho. Canalizou toda a energia. É minha filha. Pô, minha filha, minha filha, minha filha. Eu vou ter uma filha. Outro gêmeo. É, e era um casalzinho. E aconteceu uma coisa muito interessante. Não que eu não estivesse contente dele ter o filho. Mas o filho eu já tinha quatro homens. Eu queria ter uma menina. O quinto filho não era novidade. Quando o médico meteu a mão na barriga aqui para tirar o João Vitor, alguém acendeu a luz. E os meus quatro filhos estavam olhando. Estavam se olhando pelo vidro. Sem ver nada. Mas acenderam a luz, eles passaram a ver o que estava acontecendo lá dentro. Foi quando eles tiraram, o médico, o doutor Eduardo, tirou o João Vitor e mostrou. Nesse momento, estou todo arrepiado quando eu falo isso. A história é linda. Eu falei, é meu pai que voltou. É meu pai que voltou. Eu tive uma intuição que era ele. Porque ele ia ter, ele ia poder ver tudo aquilo que ele sonhou na vida. Ou seja, o meu sucesso, o meu crescimento financeiro, os netos grandes, a velhice dos meus filhos grandes. Porque o João Vitor vai ser o irmão do futuro. O Beto tem 52 anos e o João Vitor tem 15. Música para momentos difíceis. Você tem uma música? Tenho. I'm Not Loving. É uma música que, quando eu fui fazer a viagem com meu pai, era a última viagem. Porque eu sabia que ele ia morrer. E quando nós chegamos em Las Vegas, eu e meu pai e a Marilda, minha primeira mulher. Porque meu pai ia todos os anos nos Estados Unidos visitar o tio. Ele ia para a Califórnia visitar o tio Luiz. E dessa vez o médico falou assim, olha, teu pai não pode ir sozinho, cara. Ele já tinha feito a primeira cirurgia e já estava condenado. Ele disse, o pai, vamos juntos, quer ver o tio Luiz também? Então eu fui com ele, com a Marilda. E quando nós chegamos em Las Vegas, que foi nosso primeiro destino, nós alugamos um carro. E quando eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Liguei, eu estava tocando essa música. Ele disse, olha, meu filho, toda vez que eu viagem com sua mãe, a gente guarda uma música da viagem. Essa aqui vai ser a nossa música. E entra novamente o Espiritismo. Todas, todas as vezes que eu tenho uma grande alegria, uma grande tristeza, aparece essa música na minha vida. Do nada? Do nada. Uau, ela... Como você encara isso? É um... Eu estou aqui. É o teu pai te... Estou aqui, estou te vendo. Quando eu fui viajar pela primeira vez com a Andréia... Diga. A primeira viagem foi a Las Vegas. Quando eu cheguei em Las Vegas, lá tem um... Uma... Uma represa... Você conhece? Conheço. Sabe aquela represa que tem? Lá tem um barzinho no fundo, não tem aquele bar atrás, um restaurante. Quando eu entrei, comecei a tocar música. Marcelo, eu fui para o banheiro. Eu chorava. Porque estava todo mundo contra a gente. O relacionamento de vocês? É, porque era 30 anos de manobra que eu... Isso era bem no comecinho. Uns quatro meses, logo depois. E ele falando, vai em frente. Você está certo. Nasciam minhas netas, elas estavam na maternidade. Vamos lá tomar um café. Descia para tomar um café e tocava música. Nossa. Um dia eu saí daqui, não dessa casa, não da casa que eu morava. Eu fui para a SBT para pedir demissão. Quando eu entro... Você conhece a SBT? Sim. Qual? O Davi da Guilherme ou da Anguera? Não, daqui da Anguera. Conheço. Tem aquela cancela. Sim. Quando cheguei na cancela, começou a tocar música. Eu dei a minha volta e vim para casa. Meu amigo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu te falei que ia ser uma... Obrigado por você ter me recebido. Foi um prazer e foi bom você aqui em casa. Obrigado, viu? Espero que eu tenha agradado. Ah, eu agradeço muito. Ping Pong com o Bonfá fica por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.